Pronto, já estamos falando aqui da 18ª Delegacia para o Grupo Bahia Política, em nome de Ivanaldo Soares, Defesa Civil de Camaçari, trabalhando muito, apagando incêndios em vários focos, com vários focos em Camaçari, hein? E Santiago Gás, acabou o Gás, ligue 71991-88105 no Parque Verde, Santiago Gás, o Joilson tá lá, hein, meu irmão? A internet de qualidade é com Alex Cohen, 3644-2950, grande Alex. E Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camaçari, trabalhando ali na Casa do Trabalho. L.S. Serviço para Condomínio, Luan, 71983-618961, grande Luan, hein, L.S. Serviço. Olha, no município de Valente, no distrito de Santa Rita de Cássio, um ex-marido tentou matar a sua mulher de 52 anos, passando a moto por cima dela. Ela conseguiu se desvrilhar, mas mesmo assim ainda se feriu e a polícia já prendeu esse marido, ex-marido violento, hein, tentando matar a mulher, atropelando, hein, ela. Em Jauá, policiais foram recebidos a balas. A 59ª Companhia foi surpreendida por elementos armados, um grupo de homens, e atiraram contra os policiais. No revide, um dos elementos foram baleados, levados para o Hospital Menandro de Farias, onde já chegou sem vida, hein. Ele, com ele, a polícia encontrou uma pistola. E a polícia continuou fazendo varredura, mas ainda ali, em Jauá, em Vila do Atlântico, Laura de Freitas, uma procuradora, rapaz, ao sair de casa, foi surpreendida por um grupo de ladrões, que raptaram, sequestraram ela e roubaram os cartões de crédito, roubaram o celular e depois abandonaram ela ali, próximo ao aeroporto de Salvador, no ponto de ônibus. E ela foi levada para a 23ª DT de Vila de Abrantes e prestou queixo, hein. Suas informações, aqui pela 18ª Delegacia, muita ocorrência de assaltos chegando aqui na 18ª Delegacia e também assaltos de veículos e motos, muitos veículos sendo roubados também em motos aqui. E a 4ª DHPP continua investigando vários homicídios que ocorreram em 2022. São as informações, hein, direto aqui, em nome de Cinde Borracha, presidente José Pereira, Xerma, Lina, Edmar, alô você, o Cinde Borracha sempre trabalhando muito, filiado da CUT, vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, grande Herbinho, sacolão na lama preta, alô Filipe Aroubaixinho, hein, hortifruta da melhor qualidade. Cinde Selpa, sindicato de papel e celulose, presidente Gilberto Pereira e também o grande sindicalista, Edésio Lima, popular Jacaré. E arroba semivariedade, o Cícero no primeiro piso do Centro Comercial de Camarçari, onde tem acessório para seu smartphone e pastor Jorge da Roupa aí no Centro Comercial de Camarçari. Acesse www.baiapolitica.com.br e segue vocês daí.